Pois é, meus amigos, o Abdo já tá olhando ali, já tá olhando ali pra o seu relógio, em qualquer momento pode finalizar o jogo aí, 3x0 pras Guerreiras, em cima do PSG do Raspador, as Guerreiras lá de Barão, da zona urbana, jogo bom, e ali fora já tá no ponto ali, Atlético da Raposa e também o time do São Paulo do Alugado do Mar, é jogo, é futebol, é alegria, vamos ver aqui quando o juiz der o apito, a gente conversa com as jogadoras, falando desse momento sensacional aqui, a 50 quilômetros de Barão de Grajaú nós estamos aqui, 50 quilômetros, foi quase, foi uma hora e meia de viagem, viu, vindo em média de 50, 60, 70, é distante, mas tá na boa, não dá pra vir, deu pra vir tranquilo com as bênçãos de Deus, e estamos aqui, agora só registrando esse momento, a multidão de gente que tem aqui nesse campo, viu, o pessoal aqui gosta do futebol mesmo, viu. Olha as Guerreiras chegando, descanteio. Aí as Guerreiras quase que faz o quarto gol aqui, futebol aqui tá bom, tá legal. Um minuto aí pra encerrar o jogo. Falta um minuto pra encerrar o jogo, o último lance do jogo aí. Atenção Atlético da Raposa, atenção Moçada do São Paulo. Vamos chegar pra cá que o horário já tá estourado. As Guerreiras vão levando o título pra Barão de Grajaú, hein. Vão levando o Caneco, o título pra Barão de Grajaú, é campeão! Acabou! As Guerreiras campeãs, levando o título aí. Fala aqui com os jogadores da Guerreira. As Guerreiras, vamos ver aqui, falar com as jogadoras. As Guerreiras aqui, ali comemora o título de campeão, levando R$ 2.500,00. É, as Guerreiras campeão. Lua, fala comigo aqui, menino. Tá aí, rapaz, você mais uma vez, levando o título aí. Continua na batalha? Continua, a gente veio do campeonato lá em Floriano, no Zé Pereira. Onde é o partilheiro com oito gols. E estava também na ativa, no Barão. Defendendo as Guerreiras de Barão, no campeonato, o Copa do Dourado. E as meninas aqui estão todas de parabéns e agradeço a oportunidade. Todo mundo tá aqui prestigiando o futebol feliz. Foi legal a decisão? Cara, foi legal, porque a gente ganhou de 4 a 0. Fora também, ajuda de pessoas pessoais, como a minha família, a família da jogadora em si. Então, o evento também tá de parabéns, viu? E obrigada a você por estar sempre fazendo reportagem, cantinho feminino, porque precisa. Estamos, ó, viu?